Olha a lapa do suíno, o bicho tá bonito, né? Tá bonito, bonito e bom Já tem gente dando uma olhada É, o cabo veio e botou o preço, mas não dá pra vender não O cabo olhou, 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 né? Olhou, 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 ele quer pelo menos de 600, ele não quer, ele vai voltar pra casa Dá quantos quilos? O cabo é um porco aí com 60 quilos Agora o bicho tá no ponto, né rapaz? Tá, tá bom de verdade, um pouquinho de ração aí Bom de corte Tem chorinho, Nildo? Tem não, o cabo, o choro é esse mesmo O choro é esse mesmo Ele vai voltar, não tem dor de cabeça não Não dá uma coisa, dá outra É verdade, e os pequenos, Nildo? O cabo, os pequenos eram 180 180 São seis Tudo garudo aí, apartado Só precisando de comida Qual o contato, Nildo? 982-734-791 Pode ligar Pode ligar Tá de quantos porcos? Tem de 150, tem de 100, tem de tudo preço Aqui que manda o frio aí Qual o contato, patrão? É vim a filha Tem boda Tem carneira ali Tá de quanto bode? O bode é 700 De raça aí Uma lapa de bode, né? É, bode é bom de raça Tem chorinho? Tem, ali eu tenho chorinho Quem quiser comprado Tem que, tem que vir na feira Vim na feira, vem na feira Obrigado aí, viu? Não A de quantos porcos aí Compros esses de raça aí é 700 E esses aqui é mil quanto os quatro Marrota com mais de 20 quilos Agora com raça sobrando Piatã puro E ali tem os de 8 para os 700 Mercadoria extra do mundo Esses eu já peguei ali no caminho Mas quem quiser uns 20 ou 30 Eu tenho em casa Acaba que quem quiser uns 20 ou 30 Pode ligar que eu tenho em casa Com fé em Deus Seu Zé de Neco tá dando uma olhadinha, né? Estamos olhando aqui, né? Comprou que é bom Hoje ele compra o que é bom aqui a nós Hoje ele compra o que é bom com fé em Deus Acaba no compa aqui com vontade É Os criadores do Pernambuco Fica de 8, liga pra nós E nós negocia com fé em Deus Qual o contato, santo? O contato é 9688 8692 Só é ligar e romper um negócio com fé em Deus Enchendo, derramando, né? Vendendo poico, comprando poico Com fé em Deus dá tudo certo, né? Trabalhando assim que é bom Aqui é 150 A 150 Barato hoje aqui pra vender Mas tem um ajeitadozinho Tem o choro Tem o choro Tem o choro Tem que ter, né, Celeno? Tem que ter o choro Se não tiver o choro, não mama É Tem que ter choro E aqui toda feira com o Pira hoje Aqui, ó Me alegando aqui mais Com os amigos Qual o contato, Celeno? Aqui, 92707123 É o povo caro-arruense Tá aqui com o Pira hoje Vendendo poico, bom de raça Primeira Tá de quanto aqui, moral? Não é meu não, não é meu não Tá de quanto? É 1200 pedindo Tem aquele bode Tem aquela barata Tem aquela boiada lá dentro É 14 por 2400 A 200 A menos de 200 ainda 14 animais? É 14 mercadorias A menos de 200 2000 e quanto? 2400 pedindo Preço de tourada, hein? Poxa, é preço de banana hoje, mano A festa passou Tá todo mundo liso Olha aqui, rapaz É O caba compra O corral de porteira fechada Porteira fechada Leva até Leva até as estacas Se quiser Qual o contato? 9916 3089 É, Vigílio Lira E tem um ajeitadozinho Um bode aí pra todo, meu filho Compre Olha só Um bode da vida As duas é 1200 25, porra Tá de quanto bode? O bode é Pedindo 450 A gente tem o preço de venda ainda Dá quantos quilos o bicho? Uns 18 quilos Sonho Bode bom pra tudo Quem quiser comprar Pode ligar Pode ligar, capuz Repete o contato 9916 3089 Pagou quanto aqui, patrão? Paguei 300 Paguei 300 Foi Teve um ajeitadozinho Foi Um chorinho, né? É Vai criar É pra criar Obrigado, viu? Claro Tem seis desse maior Tem seis por dois E tem esses quatro Aqueles dois que eu levei E esses dois Vamos no jeito Tem muitos anos aqui na filha Eu não vim mais pra aqui Como nos é Vamos no jeito Paguei 300 Pouco xílio, pouco xílio, pouco xílio Pouco xílio, pouco xílio Pouco xílio, pouco xílio Pouco xílio, pouco xílio Qual os tipos você quer? É É É De quanto é aqui, patrão? A 150 150, 170 180 120 É o preço Mássimo o contato aqui 89, 35, 17, 17 Tem um ajeitadozinho Ih, apô, tem um choro aí Tem um choro Sim, vamos Você quer quanto? Dez Foi Tem esses dois aqui E seis de mãe E foi pra lá Tá de quanto aqui, padinha? De 700 pra cima Pra não ajeita Agora é animal graúdo, né? É, graúdo, graúdo Tá de quanto quilo, padinha? De 25 Agora o pessoal ainda quer o Quer o chorinho Ah, aquele nega ali Ele tá até perto do toco ali Tá querendo o ajeitado, hein? É Quer que ajeite a ele Mas Só se ele tivesse uma animada bonita Ih, rapaz Olha só Ele disse que não tem não, padinha Ele disse, olha Olha lá Traga uma pra eu Outra pra seu Zé Outra pra minha Deu certinho, né, né, Padinha? Oxe, ainda na hora Olha aí, Brasil É, Sérgio Amaro O Mazinho Silva disse O padinha é jeitoso, né? É, Francisco Marinho O Robinho Pereira disse Haja mulher Aí sobrou até pra gente, né? Padinha tá querendo mulher Agora não sei pra quê, né? Esse é solteiro não, né? Esse é um porra Pra que se mulher Pra fazer a rebalha É, meu querido Emerson Teixeira Tá de quanto aqui, padrão? R$ 350,00 aí R$ 350,00 O pessoal Tá dando uma olhadinha Tá dando uma olhadinha aqui, né? Só, mas ele tá muito bravo aí Mas se ele quiser vender R$ 150,00 Pode passar pro outro curral Receba agora Olha que proposta, né? Tá mais rolando a pena roubar amanhã Mas nem pego no Arapuco Nem no Arapuco vai, não Vou pôr uma rede pra ele se dormir aí Que tá dormindo aí em cima da seca Ah, quase nem no meio ele atirou Nem atirou nem no meio, né? Vale mais Ele sobe amanhã Penderam o ladrão no cardíaco Se atirar no meio Tá ferrado Pode tá pegado, né? Tá pegado É aquela coisa O caba não tem medo da perida, não Tem medo da botada É, Edilson Siqueira Andressa Alexandre É, o Cícero tá lá em Sertãozinho E qual o contato, patrão? Tem de vir à feira Pode vir pra cá Pode vir pra cá que tem negócio Tem um chorinho Chorão ainda, né? Conversa Conversando chega lá, né? Tá vendo aí bem o que você falou, né? Já assim ele bota no rebol Que ali Pô, é o seu Zé de Neco O seu Zé de Neco já Foi 21 apelo do bode Já dá pra tomar um cafezinho, né? Agora animou, mãe A barriga tava A barriga só arrancando Sem ganhar nada Calma, você tomar café fica triste, né? Fica rindo, né? Na campo É de quando a cabra Não é minha não, pai É do menino ali Não é minha não Olha quem tá aqui Seu Zé das Moças Bom dia, seu Zé Bom dia Cadê os animais? Tá ali no currar Bora olhar, Zé Bora olhar Bora É, seu Zé Hoje Seu Zé só tá com quatro bichinhos, né? É, mas eu já vendi Mas tá de quanto a quiser É, se o cabra quiser tudo Eu vim lá 250 Um pelo outro Isso se o cabra quiser, né? Pelo tempo do ano E eu não tinha o dinheiro Pra comprar um milhão Ah, Zé foi sabido Plantou pra colher depois O senhor Foi, foi Todo mundo já comeu milho O Zé vai comer o dele agora É, porque choveu mais tarde Lá no bolo um pouquinho Nos outros cantos Choveu mais tem medo Mais um milho que tá bonito Tá, um milho e meio Vai dar uma pamunhada Dá Uma canjicada, né? Uma pamunhada é muito ruim não, né? Não, não é? Não, não é? Deixa eu fazer as pamunhas Que eu trago menos de uma pro senhor Olha, rapaz Primeiro que realiza O sonho de um rapaz aí Tá vendo aí? Não, eu trago Eu trago Eu vou pro inferno De uma pamunha nada Se o cabra tiver com desejo, né patrão? Não, não é? Não, não é? Pera até a cria, né? Ô, senhor Zé da cabra É desse jeito, Marcelo Hora Pode falar, cidadão Esse aí mesmo tá perto de parir, ó Ih, rapaz Tá perto de parir Olha essa, rapaz Vamos lá, vamos girando R$ 150,00 Tá de quanta cabra, patrão? Deixa eu comprar os pacalhos Eu não mandei o cabra vender Já botaram a metade de R$ 300,00 Já, já tiraram no meio Não acertaram, não? Não, acertaram não Ô, Zé de recupou, aí R$ 300,00 aqui, ó Parece que o senhor Zé das Moças comprou, né? Ô, comprou, tá pagando o fiado Tá pagando o que deve, né? Ah, o Zé tá pagando o que deve, né Zé? Zé pagando o fiado Olha lá, Brasil É, Priscila Maria R$ 300,00 E quem quiser comprar, vem pra feira, né? É, só procurar aqui na feira Que nós estamos por aqui Aquela coisinha lisa O senhor não tá mais O senhor já tá pagando, né? É, já tá pagando Aí fica melhor, né? Melhorou Mesmo dinheiro eu vou pagar pra outro Você vai pagar pra outro? Deu pra outro Agora deu na pedra, né? Deu na pedra Ah, rapaz, o Adenilson tá tomando café, gente Deixa... Deixa invadir aqui o café Olha só, rapaz Tem que tomar um cafezinho pra não ficar vazio, né Adenilson? É, é verdade Tem que encher logo o bucho pra começar a trabalhar Rapaz, agora o preço das porteiras Vou te contar, né? É, o melhor preço do Brasil é aqui Essas porteiras R$ 120,00 Todo mundo comentando Porteira de 1,120 1,5m, 180 2,2m, 230 2,5m, 270 E ela de 3,3m, 40 Aí tem uns coxinha também pra carneira Coxinha com 2,130m Tem o menorzinho com 1,15m, 90 reais E lembrando também que a gente faz sob medida Você mede o tamanho da sua cancela e passa a medida pra gente Aí toda quinta em Cachoeirinha Na sexta em Capoeira Na terça em Caruaru E de 15,15 de aqui na cidade de Coupeira E lembrando também que a gente faz sob medida Você mede o tamanho da sua cancela e passa a medida pra gente Qual o contato? O DDD é 81 O telefone é 8913 1720 Falar com o Adenilson Também tem o de macete DDD 81 9139 3243 Aí quem tiver interesse Só entrar nesses dois contatos aí E ainda tem um... Tem um ajeitadozinho ainda Pode pedir um churinho que tem Assiste através de Campo Saldo Pode pedir um churinho aí Rapaz, o Adenilson terminou com fome Foi o primeiro a terminar, né padrão? Foi, foi na hora Já limpou o prato, né? É isso aí Bora Não vamos no brinquedo e serviço não É pequenininho, mas compra Opa, e tá aqui pessoal Quem quiser porteira Pode ligar então